Música 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 Quantos livros nós temos aqui essa noite? Música Você teve a oportunidade, meu irmão, de estar viajando ou de simplesmente estar pulando o carnaval? Mas você decidiu estar aqui, passando 120 horas na presença do Senhor E eu quero levar aqui sua liberdade em Deus E se você é livre, pega suas mãos e eu quero ver a igreja liberta e vitoriosa Música 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 Música